E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos dar sequência àquele vídeo que a gente começou a apresentar o Roll20, começou a ensinar algumas coisas a respeito dele, essa ferramenta que nós utilizamos para rolar nossas partidas online, para nos auxiliar nessa tarefa. Hoje eu vou apresentar algumas funções do Roll20. Ainda a gente não vai chegar naquela parte prática de criar as coisas e tudo, mas você já vai estar com gabaritado para criar um monte de coisas depois de entender como cada uma dessas funções funcionam, certo? Inicialmente nós vamos tratar, aqui ó, você está acompanhando o mouse, aqui ó, dessas funçõezinhas, aqui desses botõezinhos que ficam do lado esquerdo da tela, certo? Então nós vamos hoje lidar com elas, beleza? Eu botei aqui um tokenzinho, né, já para a gente mexer aqui e você já vendo aqui, temos a nossa primeira, nossa primeira ferramenta, né, que é a selecionar mover, né? A selecionar mover, basicamente ela serve para isso, ó, você tem algum objeto no grid ou na tela do Roll20, você vai lá, clica com ele, no botão esquerdo em cima, vai abrir uma sériezinha de opções, certo? E você pode prioritariamente mover este item, certo? Então eu vou falar aqui, quando a gente vai falar dos tokens em específico, né, e você viu que aconteceu uma coisinha quando eu cliquei em cima, também com essa setinha selecionada, selecionar mover, você clicar com o botão esquerdo e segurar um tempinho, ó, vai chamar atenção para um determinado ponto da sua tela, certo? Se você usar o ctrl, né, ctrl não, shift, desculpe, segurar o shift e usar essa clique, ele vai direcionar todo mundo para o ponto em que você selecionou, certo? Ou seja, ó, você e todo mundo que estiver no jogo vai ser direcionado para esse ponto, serve para você chamar atenção para algum ponto específico da tela do jogo, certo? Passando aqui em cima da seta, você pode notar que tem uma mãozinha embaixo, essa mãozinha aqui é a ferramenta mover visão, clicar nela, ela serve basicamente para o seguinte, para você não precisar usar os scrolls, né, para cima, né, o scroll para o lado, né, que aqui no caso, se você quiser usar o scroll do lado, usando o scroll do mouse, você segura shift e vai um para um lado, para o outro, se você solta shift para cima e para baixo, mas eu quero mover aqui a tela sem usar o scroll, o que é que eu faço? Clico aqui na mover visão, clico na tela, ela não vai mexer com o que estiver no fundo, ó, só vai mexer a visão aqui da tela, por exemplo, estou clicando em cima do token, ele não está movendo o token, está movendo a tela inteira, como vocês podem ver, beleza? Vamos voltar aqui para selecionar mover. Bem, aqui, ó, em seguida, a gente vai para essa aqui que temos esse cubinho aqui, ó, segunda opção. Aqui são as camadas, isso aqui é algo que é extremamente importante no Roll20 e que é o que muita gente não compreende e quebra a cabeça tentando criar o seu cenário, tentando fazer o seu jogo. Então, essas opções aqui, essas ferramentas, elas são de extrema importância. Primeiramente, vamos lá. Aqui, ó, esse pin, nós temos um plano de fundo, certo? Ou seja, aqui a gente está, ó, esse objeto aqui, ó, essa camada, nós temos objetos e tokens. E a camada aqui, a gente vai botar os tokens, os objetos de cenário, tudo isso. Tudo que poderá ser, os jogadores irão poder interagir, poder mover, poderão ver, né, estar aqui no objeto e tokens. Por exemplo, os tokens de jogadores e tudo vai estar aqui, né. O plano de fundo é aquela parte que está ao fundo da tela. Vou dar um exemplo aqui. Vamos na nossa galeria, né, e nós podemos pegar, ó, esta área aqui, ó. Depois eu vou ensinar bem direitinho em outro vídeo como funciona essa galeria. Aqui, ó, é o nosso zoom, que já dá pra notar. Zoom in, zoom out. Menos é zoom in, mais é zoom out. Você pode fazer isso com o scroll do mouse também, segurando o control e usando o scroll. Mas você tem que fazer dentro da área da tela. Se você fizer da área do grid, se você fizer fora, você vai fazer o zoom in, zoom out do seu navegador, certo? Eu seleciono aqui, ó, selecionar mover e vou aumentar aqui, ó, você tá vendo? O token tá aparecendo lá, mas, ó, o plano de fundo, eu tô mexendo só com o plano de fundo aqui, certo? Aumentar aqui o zoom de novo. Aí você para e pensa, caramba, Vinícius, bacana, primeira, mas tem um grave problema. Eu tenho um plano de fundo que tem quadriculado, e há o quadriculado do Roll20 que eles não se encaixam. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz isso. Eu vou usar até outro aqui que tem quadriculado. Acho que esse aqui, aqui são todos jogos que eu já mestrei, eu tô mexendo, não vai ter spoiler pra meus jogadores, não. Mas, ó, aqui, ó, onde vai, ó. Vou, vou, vou. E tá aqui o quadriculado da tela, da própria tela, e o quadriculado do Roll20, acho que não vai ficar, ó, o Roll20 é branquinho. Mas a gente pode, ó, alterar essa cor do grid também, ó. Não, mas aqui dá pra ver, ó, essa partezinha aqui, veja se dá pra ver mais. Eu ia, eu vou ensinar como você alterar isso aqui, esses propriedades do grid, em outro, em outro vídeo também. Aqui, ó, não tá encaixado, você puxa pra um lado, não encaixa, puxa pro outro, não encaixa. O que é que eu faço? Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do, do, da imagem. Pronto. Aí eu vou aqui, ó, em avançado, e alinhar a grade, certo? Certo? Certo, botão direito em cima de alinhar a grade. Aí vai aparecer essa, essa caixinha de texto, e o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma área de 3x3 quadrados, né, do fundo de tela, da imagem que eu vou usar, certo? Ou seja, não vai ser do, do grid que eu estarei usando, mas sim da imagem de tela. Então, vamos lá. Um, tututututututututu. Aqui, e aqui pra baixo. Beleza? Então a gente solta, e a gente clica em alinhar a link to grid. Então, puf, ficou alinhado. Ficou assim, puxa vida, que lindo de alinhado, né? Mas a gente pode fazer de novo, até dar certo. Ficou perto? A gente vai aqui alinhar a grade. Faremos novamente. Vamos pegar aqui uma área que seja mais nítida. E quanto mais nítido, melhor. Pronto. Um, dois, três. Beleza. Alinhar o teu grid. Aí, ó, ficou bacana. Tá aí o seu grid alinhado, né, com o quadro pro lado da imagem. Beleza? Temos o nosso pano de fundo aqui. E nós vamos aqui para objetos e tokens. E, ó, você pode passar a mão aqui e fazer o que quiser que não mexe com o fundo. Você só vai mexer com os tokens, certo? Mas há ainda uma outra camada que é interessante, que é a camada do mestre. Que ela não vai mexer nem com os tokens, nem com o grid. Mas eu posso, por exemplo, colocar um... Vou botar esse monstro aqui. Isso é um absurdo. Aqui na vida não. A gente está vivendo uma situação sobre caranguejão. O caranguejo também é gente, meu povo. Botar um caranguejinho aqui, um monstrinho. Escondido na floresta. Para que os jogadores não vejam. E somente eu, como mestre, possa ver onde é que eles estão. Então, por exemplo, eu vou aqui em objetos e tokens. Ele não vai ser movido nem a pau. E os jogadores também não vão ver. Deixa eu botar aqui a visão do... Ele está como jogador. Para vocês verem. Aí, ó. Está vendo aqui, ó? Que na visão do jogador... Na visão do jogador não tem nada daquelas coisas que eu falei. Vocês estão vendo lá. Não está aqui, ó. Na visão do jogador não está aqui. Eu não estou mexendo porque eu não tenho a permissão para usar estoque. Como jogador. Eu vou ensinar isso quando a gente vai falar de tokens. Mas, ó. Não está aqui, ó. O jogador não vê. Então, para você esconder coisas... Para você esconder coisas no jogo, né? Dos jogadores. Esta é a opção. Inclusive, você pode escrever coisas. Fazer detalhes e tudo. Para que você possa se lembrar. Por exemplo. Usando estes. Estas ferramentas aqui, ó. Como desenhar a forma, mão livre, polígono, linha, texto. Ah, e eu esqueci, ó. Esta aqui, esta aqui serve para você alterar a opacidade da sobreposição. Por exemplo, eu quero que fique bem aparente para mim como mestre. Ou então, ó. Eu lembrar que o jogador está no chão. Estão vendo? Eu posso simplesmente, ó. Deixar bem opaco. Para que eu lembre disso também. Mas, ó. Lá na camada do mestre, eu posso fazer... Ou... Ou... Na camada do jogador mesmo. Eu posso fazer o seguinte, ó. Desenhar coisas. Por exemplo, o que é que eu faço, por exemplo, para fazer anotações? Eu vou aqui na camada do mestre e vou aqui em desenhar a forma. Aqui eu desenho a forma, eu posso ter assim a cor, né? E o tipo de forma que eu quero usar. Certo? E aqui, o preenchimento. Eu vou preencher de preto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma anotação aqui para mim. Ó. Aqui, ó. Ficar escuro. Aí, eu vou lá, ó. Aqui no texto. Também, ó. Vou mudar o texto para branco. E eu vou aumentar um pouquinho a fonte. Fonte para 20. Então, ó. E eu posso até escolher a fonte que eu quero. Eu vou botar aqui. Caranguejo. Caranguejo. É. Caranguejo não. Caranguejo. Ataca. Na. Terceira. Rodada. Ponto. Muito importante. Aí, eu vou lá. E, tá aqui, ó. Caranguejo já tá aqui na terceira rodada. Na visão do mestre. Aí, eu vou aqui, ó. Rolo o meu jogo normalzinho, ó. Tá aqui anotado. Os jogadores não vão ver como eu mostrei para vocês anteriormente. Mas, tá a minha anotaçãozinha aqui. Mas, aqui, ó. Por exemplo, eu posso usar isso aqui ainda. Para, por exemplo, delimitar áreas. Vamos dizer, ah, aqui é área 1, área 2. Por aí vai. Eu posso, inclusive, fazer um desenhozinho. Aqui, ó. Vou mostrar alguma coisa. Aqui, ó. Vou pegar aqui uma linhazinha. Pronto. Desenhar usando os polígonos. E abusei. Limpo tudo. Posso cumprir. Apagou tudo. Certo? Isso aqui é muito bom para mostrar alguma coisa. Ou ressaltar alguma coisa no mapa para o jogador. Certo? Temos outra ferramenta, né? Que é essa lupinha. Que a lupinha é o zoom. Né? Esse mesmo zoom que a gente tem aqui. O que eu ensinei usando o scroll. A gente pode usar aqui também. Certo? Eu vou pular isso aqui. Isso aqui são os... As réguas. Certo? Por exemplo, eu tenho aqui o arco. O ataque à distância dele vai ser o suficiente para acertar aquele caranguejo. Está escondido ali. Ou a distância de movimentação. Eu posso colocar aqui, ó. Aqui está configurado para pés e metros. Mas, ó. Eu vou ensinar aqui agora. Como você configura isso aqui. Tudo para medida oficial. Por exemplo. Aqui, ó. Tem esse peixe tubar. Que eu vou explicar. Quando for um momento adequado. Para que serve isso aqui. Necessariamente. Mas você vai aqui, ó. Você está vendo que esse quadrozinho aqui. É onde está o nosso mapa. Então, a gente vai aqui, ó. Em page settings. E... Nós vamos... Ignora, por enquanto, tudo isso. Que isso aqui eu vou ensinar depois. Com mais calma. E a gente vai aqui, ó. Em... Escala. Né? A nossa escala que a gente usa. É de 1.5 metros. Ou seja. Cada quadrado tem 1.5 metros quadrados. Certo? Aliás. Cada quadrado tem 1.5 metros. Então, a gente dá ok. E... Quando a gente vai... Fecha aqui, ó. Fecha tubar de novo. E quando a gente vai usar a régua, ó. Como é que vai aparecer? Tudo em metros. Beleza? Que facilita a nossa vida bastante. E embaixo. Se você prestar atenção. Na distância em metros. Tem a... Contagem de quadrados. Se você quer contar a contagem de quadrados que você vai fazer. Pra chegar lá. Você pode fazer isso. Tem uma outra opção. Por exemplo. Você pode... Fazer isso. Apertando o shift. Ele para. Aqui. E eu continuo. E eu vou... Andando aqui. Ah. Essa aqui tá... Bem ruimzinho pra gente ver. Ó. Quer mudar a cozinha dos dados. E a cozinha da sua régua. Tudo. Fazer isso aqui. Ó. Clica aqui. E você pode mudar. Beleza? Então vamos lá. De novo. Aqui, ó. Usando shift. Eu posso ir pra cá. Aí sigo pra cá. Sigo pra cá. E sigo pra cá. Isso tudo. Clicando e usando shift. Ou não. Posso clicar direto. Ele vai pra lá. Beleza? Essa aqui. Essa opção de régua. Ela encaixa no centro do token. Eu tenho outras opções que eu posso encaixar no canto do token. No canto do quadrado. Quadrado a quadrado. Certo? Eu vou só pegar a diferença, a distância. Ou sem encaixe. Aí eu encaixo onde me der na telha aqui. Eu posso pegar de qualquer lugar. Certo? Eu posso esconder essa régua dos outros aqui. Clicando. Aqui. Mas vamos lá. Por fim. Tem uma outra opção que é a névoa de guerra. O fogo of war. Certo? Essa fogo of war. Ela serve justamente pra eu esconder áreas do mapa dos jogadores. Como é que eu faço isso? Vamos lá de novo no page toolbar. Aqui no page settings. E nós vamos aqui pra baixo. Névoa da guerra. A gente quer queira ativar. Pronto. Tá ativa. Aqui eu posso restringir o movimento. Ou seja. Os tokens não vão poder ser movidos. Além dessa área escura. E. Eu controlo também a opacidade. Aqui para o mestre da área. Então. Você vê que ficou mais escuro. Isso aqui tá tudo preto para os jogadores. Os jogadores não estão vendo nada daqui. Vou mostrar pra vocês. A gente tá com o jogador. Olha aí. Tudo preto para os jogadores. Os jogadores não estão vendo nada. Nada, nada, nada. Então. Eu vou rentar com o mestre novamente. Olha aqui ó. Aqui na nuvinha. Eu posso clicar aqui ó. Revelar áreas. Fica aí ó. Eu clico aqui. E. Revelo. A área que. O jogador consegue ver. Aí eu vou rentar lá como jogador de novo. E aqui ó. O jogador. Só consegue ver isso aqui. Não consegue ver mais nada do cenário. Isso é interessante para você esconder algumas coisas. Ou naquele. Aquela masmorra escura. Você restringir a visão. Beleza. Eu posso revelar poligonalmente. Fazer um desenhozinho aqui para revelar que área. Você revelar essa área aqui. Desse jeito. Já. Vou revelar aqui esse. Essa área programada. Como se estivesse usando uma lanternazinha ó. Para iluminar. E eu posso. Ocultar áreas ó. Se eu ocultar essa aqui. Ocultar aqui. Né. Usando essa aqui. E restaurar a névoa. Né. Não vou fazer isso não. Certo. Já aqui ó. Essa. Esse botão aqui. É o turn order. Que é a ordem de turno. Certo. Você vai rolar a iniciativa. Certo. E vai aparecer a ordem do turno. Eu vou até mudar. Aqui. De tela. Para uma tela que tem um jogo rolando. Que aí eu vou mostrar para vocês. Como é que. Funciona essa turn order aqui. Pronto ó. Aqui. É uma mesa de jogo. Que eu estou mestrando. Minha mesa presencial. Que eu passei para o Hulk. Aí aqui ó. Rolou um combate. Esse combate aqui já terminou. Certo. Então. O que é que eu faço aqui. Aqui no turn order. Tá aqui ó. A ordem dos turnos. Certo. Tá um pouco bagunçado aqui né. Vocês podem notar. Que. Aqui porque tem. Magias e tudo. Ela veio. Um monte de coisa aqui rolando. Mas vamos lá. Vamos tirar. As magias. Que você apaga os itens do. Do turno. Por exemplo. Quer tirar alguém da iniciativa. É só clicar aqui. Aí você vê que ainda tá meio bagunçado aqui o negócio né. Então a gente pode ó. Clicando aqui nesse. Botãozinho da. Que tem essa engrenagem. Ele vai abrir essa turn order and settings. Que são as configurações do. Do ordem de turno né. Pra eu colocar na ordem. Decrescente. Eu coloco aqui ó. Clico em decrescente ó. Aí vai aparecer ó. Do maior resultado pro menor. Ele organizou aqui tudo. Certo. Eu posso fazer o contrário. Da ascendente também ó. Vai do menor para o maior. Mas o comum é a gente fazer o contrário. A gente pode colocar em ordem alfabética também. Né. E se você usa Savage Worlds ou outros jogos. Que a iniciativa é por carta ou naipe. Você pode colocar aqui. Isso aí no futuro. No vídeo bem no futuro eu vou explicar como utilizar cartas no ouvinte. Certo. Ah vocês viram que tinha magias lá. Tal. Como é que eu faço para colocar as magias. Magia que tem uma duração em rodadas. Em turnos. Aliás. O que é que eu faço? Eu coloco aqui ó. Por exemplo. Eu vou botar. É. Eu comandar. Certo. Digito aqui. E coloco aqui embaixo. Ele vai. Comandar. Ele vai decrescendo a quantidade de turnos. Em que ele tá ativo. Então ele começa. Vai durar seis turnos. Então eu quero que cada rodada. Apareça os turnos que faltam. Para que aquela magia acabe. Então eu vou colocar aqui ó. Menos um. Nesse campo. Certo. E. Vou colocar em adicionar. Beleza. Posso fechar aqui. Aí ó. Apareceu comandar zero. Aí ó. Vou botar seis. Então vai ficar aqui ó. Seis rodadas. Digamos. Vamos aí no sacerdote. Tá. Seis rodadas. Ou. Eu posso fazer o seguinte. Entrou. Uma outra pessoa. Na. Iniciativa. Certo. Digamos. Sei lá. Vou botar. Este aqui. Como. Uma iniciativa. Lá. Vou. 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 Criar. Vou. Botar essa outra aqui. Iniciativa. Vou. Botar essa outra aqui. Iniciativa. Ó. Vou. Clicar aqui na minha macrozinha de iniciativa. Pronto. Rolou a iniciativa dele. Ele tem. Ó. Vinte e nove. Essa é a iniciativa dele. Então. As macrozinha. Explicar em um vídeo futuro. Ó. Deu vinte e nove. Então. Ele foi maior que esse aqui. Mas eu não quero mexer aqui. Porque vai bagunçar tudo de novo. Então. Eu posso puxar. Clicar em cima. Com o botão esquerdo. E arrastar. Para. O ponto que eu quero da iniciativa. Certo. E como é que eu faço. Para passar. A iniciativa. Se eu botar aqui em cima. O mouse em cima. Vai ressaltar. De quem é. A pessoa que está. Na iniciativa. Né. Ele dá um ressalto. Então. Eu quero passar para a iniciativa o seguinte. Como é que eu faço. Clico aqui com esse. Nessa setinha para o lado. Aí ó. Já vai. Descer para a próxima iniciativa. E por aí vai. Ó. Lembra lá da magia ó. Vai para a 5. E por aí vai. Certo. Aí ó. Acabou o combate. Quero limpar aqui. Tudo. Para o próximo combate. Então posso. Tirar todos os turnos. E limpar a lista. Aí ó. Ele pede para confirmar. Confirmei. Limpei a lista. Certo. Vamos voltar para aquele. Exemplo lá. Que a gente estava usando. Pronto. Voltamos aqui para o nosso exemplo. Nos resta aqui só. Mais. Uma coisinha. Um detalhe. Não falamos de enrolagem de dados até agora. Vocês devem ter notado. Nem no vídeo passado. Nem neste. Até teve uma enrolagem de iniciativa. Usando a macro. Mas. Vocês gostam de ver os dados rolando. Certo. Então. Ó. Nesse outro. Nessa outra opção aqui. São. Os dados. Então. É. Eu posso. O Mesh rolar. Os dados que eu achar aqui. Por exemplo. Pertinente. Por exemplo. Um D4. Né. Apareceu o resultado aqui ó. No chat. Eu não tá. Não vou tá aparecendo aqui ó. Surpreise motherfucker. Eu tô cobrindo aqui. Aí ó. O resultado aqui ó. Aí o D6. Se eu quiser rolar rapidamente tá aqui. Aí o que acontece. Não tá aparecendo os dados aqui. Você vê aquelas streams. Fica aparecendo aqueles dados bonitões e tudo. Eu vou mostrar aqui como. Como fazer isso. Rapidinho. Não é uma coisa que eu recomendo. Você usar. Vou usar os dados 3D sempre. É uma opção que tem no Roll20. Mas é uma opção que é bem falha. Ele tem vários bugs. Relacionados a isso. Pra usar os dados 3D ó. Tá aqui no chat. A gente vai aqui nessa. Minhas configurações. Então. A gente vai aqui ó. Na opção habilitar dados 3D. E rolar dados 3D automaticamente. Certo. A gente habilita essas duas. Oportunamente eu vou explicar. As outras funções aqui. Por que disso. Certo. E também por que das. Dos bugs. Aí a gente vai rolar aqui ó. Pronto. Rolou um D10. Pronto. Apareceu ó. D10 aqui. E o resultado. E por exemplo. D20. Eu quero rolar dois D10. Então eu posso vir aqui ó. Rolo dois D10. Certo. E ele vai dar. Os resultados. E a somatória. Eu quero. Ele vai até 5 né. Até 5 aqui. O 5D8. Rolo 5D8. Mas eu quero ó. Que esse. Tem uma explosão. Tem uma possibilidade de explosão. Eu clico aqui ó. Em cima. E vou rolar. 4D4. O que é que significa. Essa questão de explosão. Se sair o resultado. Cheio do dado. 4. Ele rola mais um dado adicional. Certo. Isso aí é. Prato cheio. Para quem quer. E aqui ó. Tem várias. Várias outras opções aqui ó. Que a gente. Por exemplo aqui ó. Que você pode. Adicionar. Isso aí a gente vai explicando. Na medida que. Que for. Foi interessante. Essas rolagens. Certo. Ó. Essa aqui. GM. Eu posso fazer rolar em GM. Só para mim. Ou seja. Os jogadores não estão vendo essa rolagem. Né. Então ó. Só eu vi essa rolagem. Os jogadores não verão. E eu tenho a possibilidade ó. De. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. De usar. Os dados. Aqui de 100 ó. Também ó. A porcentagem. Temos aqui. E eu posso usar os dados. Do food. Aqui são os dadinhos lá. Que. São o mais ou o menos. Ou o zero. Aqui meu Deus é o zero. Vamos rolar aqui. Vamos rolar 5 dados food. Não aparece aqui nos dados 3D não. Mas. Aparece aqui no chat. Aqui ó. Por exemplo. Estava aqui em cima. Apareceu. Olha lá. De novo. Só para vocês verem. 5. Aqui ó. De novo. Beleza. E tem outras opções avançadas aqui. Que eventualmente a gente vai falar. E. Aqui são as ajudas. Certo. Os documentos de ajuda. Do role 20. Beleza. Esse vídeo aqui foi bem mais longo que o anterior. Certo. A gente falou de bastante coisa interessante. Vamos ter em breve outros vídeos explicando outras funções do role 20. Certo. Para depois nós entrarmos no fazer as coisas de fato aqui. Certo. Então pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo tivesse de utilidade para vocês. Clica no joinha. Certo. Se não gostaram do vídeo. Pode dar um desjoinha aí também. Deixa o seu comentário. Se tiver alguma pergunta. Também. A respeito do conteúdo. E. Nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. E se você não é assinante do canal. Assine o canal. E clica no sininho também. Para receber os. Sempre que sair conteúdos novos. Beleza. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E até a próxima. E aí